Oi, na edição de hoje do Jornal da Cidade, a gente fala das mudanças que vão acontecer no trânsito da região central aqui de Lavras. A Prefeitura marcou para essa quarta-feira. Nas rodovias, a Polícia Militar agora tem um reforço para ajudar no controle dos casos de excesso de velocidade. E a gente também traz a previsão do tempo, é só rodar a vinheta. A Prefeitura aqui de Lavras marcou para essa quarta-feira, 8 de fevereiro, o dia das tão anunciadas mudanças no trânsito da região central da cidade. A partir de agora, os motoristas não vão poder estacionar no lado direito da rua Francisco Salles, entre o cruzamento com a rua Azarias Ribeiro e a Praça do Trabalhador. Até sexta-feira, os agentes de trânsito da Prefeitura vão ficar por ali orientando os motoristas. Já a partir de sábado, tem multa para quem não respeitar essas alterações. As mais de 40 vagas do estacionamento rotativo que ficam no trecho devem ser transferidas para outros pontos da cidade, mas isso ainda não foi definido. Uma saída que, inclusive, tem sido apresentada pela Prefeitura é de estacionar no terreno onde ficava a antiga Câmara Municipal na Praça Santo Antônio. O local foi aterrado e tem quase 60 vagas ali onde a área azul não é cobrada. E ainda falando do trânsito, a gente vai agora para as estradas. É que a Polícia Militar Rodoviária, que fica aqui em Lavras, recebeu um novo equipamento. É um radar de controle de velocidade que já está sendo usado. O equipamento já está sendo usado nas rodovias do sul de Minas. A 6ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar recebeu o radar que utiliza a tecnologia OCR. Ele faz uma leitura da placa do veículo logo que passa em frente. Depois, esses dados vão para a tela de um computador que já tem as informações do DETRAN. E tudo isso acontece em tempo real, durante a fiscalização nas rodovias. O que tem diferente nele é que ele é um leitor automático de placa. É uma tecnologia americana e, através dessa tecnologia, ele faz a leitura das placas dos veículos que trafegam pelas rodovias. Emite um sinal via wireless para o equipamento notebook. De onde o militar que está operando esse equipamento consegue verificar online se esse veículo tem qualquer tipo de impedimento. Seja queixa furto, roubo ou mesmo impedimento administrativo de apreensão ou de licenciamento atrasado. Se isso acontecer? Tem uma equipe pronta a resposta para realizar a abordagem ao veículo. Qualificando muito mais atividade de policiamento rodoviário. Segundo o comando da Polícia Militar Rodoviária, o sistema também conta o número de veículos que passam pela estrada. O novo equipamento será usado em todas as rodovias da região e não vai ser só nas operações especiais, não. Esse equipamento vai ser utilizado no dia a dia. Tem uma semana que ele chegou para a gente. Nós ainda estamos operando ele como teste. Mas a partir de hoje já vai ser utilizado em todas as rodovias do sul de Minas, nos 44 municípios, sob responsabilidade da 6ª Companhia Independente do Meio Ambiente de Trânsito Rodoviário. E agora a gente fala da previsão do tempo para quarta-feira. Aqui em Lavras o dia deve ser de sol com muitas nuvens. Os termômetros variam entre 21 e 32 graus. Ainda pode chover. São esperados 13 milímetros com 60% de chance. As rajadas de vento chegam a 10 quilômetros por hora e a umidade do ar fica na casa dos 39%. Pessoal, por hoje é só. Para sugerir reportagens aqui para o jornal é só entrar em contato pelo WhatsApp do Lavras.tv. Pega aí o número 988-06-1000. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho